E oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. Estamos aqui, galera, iniciando pra vocês um vlog e um aviso, beleza? Vamos tá aqui fazendo um aviso pra vocês que hoje vai ter live stream, beleza? Deixa eu tá aqui. Vamos tá tendo live stream hoje, então eu espero que vocês gostem aí. Vai tá saindo uma live stream 6h15 de GTA. Vai 6h15, 16h30 de GTA. E depois eu vou fazer uma ou duas horas de GTA. E depois que eu acabar o GTA eu vou ir pro Bully. Eu vou fazer o especial de uma hora no Bully. Eu não sei se vou fazer o especial de meia, hora, de uma ou de duas. Deixa nos comentários isso daí também. E galera, eu sei que eu não tava postando vídeo esses dias. Pera aí, deixa eu arrumar um negócio aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tô... eu tava sem postar vídeo esses dias todos. Por quê? Porque... não sei. Ah não, porque eu tava doente. Eu tava tossindo, tava gripado. Então não ia dar pra eu gravar tossindo. Até postei um vídeo tossindo, mas eu achei que ficou meio merda. Então, aí eu... agora eu já tô melhor já. Não tô tossindo tanto. Então eu vou começar a postar vídeo. É, segundo, terras, quatro, quinta e sexta. E, galera... a nossa nova série de Minecraft vai ter que ficar, acho que com... ou só eu ou mais um. Porque um menino lá ficou de castigo por um ano, só vai mexer no final do ano ou vai só mexer nas férias. Algo do tipo. Mas é uma coisa. Final do ano ou nas férias. Então, vai continuar ou com uma ou só eu porque aquela outra série lá eu perdi tudo porque eu tive que reiniciar meu Play 4. Beleza? Bom, esse foi o vídeo aí pra avisar vocês. Eu espero que vocês gostem aí do vídeo. E é isso aí, galera. Livezinha boladona. Quero todos vocês aí. Vou fazer por volta de 6h30, 6h20. Porque todo mundo vai chegar na escola... não sei, gente. Vai por volta das 7h, né? 6h30. É isso aí. Aí você chega, toma café e já vai pra live aí. Partiu? É isso aí, galera. Valeu, falou e fui!